Olá, sejam bem-vindos ao canal Eu Testei. Hoje eu trouxe para vocês aqui um segundo unboxing daqui do Nerd ao Cubo, que o pessoal enviou para a gente um segundo unboxing, como vocês viram, podem ver no link aí embaixo, ou aqui na exclamação, vai aparecer em algum lugar aqui, você vai poder ver o primeiro unboxing que a gente fez com o tema do Star Wars, aqui a gente tem uma outra surpresa, a gente vai ver qual é a temática desse mês, na mesma caixinha que veio, foi inclusive entregue por transportadora, não sei se isso é assim para todo mundo, mas é interessante. Bem, o tema desse mês, o spoiler ao cubo, aqui o gibizinho que eles mandam para você ver as coisas que vêm junto, é combate, então são coisas relacionadas a combate, o box número 10 deles. Então a gente tem aqui um editorial da revistinha, legal, E aqui a gente tem, ó, fotos do pessoal que recebeu o último kit, o pessoal com o kit desafios, é muito interessante, bem legal. Temos o gibi e aqui você vira de ponta cabeça, porque 2016 será um ano inesquecível, porque vai lançar o Deadpool, que é muito legal, aliás, se vocês não assistiram, assistam. Batman vs Superman, Convergente, Capitão América, Angry Birds, esse é tipo o pôsterzinho deles, eu acho, né, que a gente tem aqui, ó, você pode tirar o pôsterzinho, ó, viu, um pôsterzinho do Street Fighter, sim, de uma lutadora que eu não sei quem é, mas eu acho que é brasileira, não é? É aquela brasileira? O Ricardo ficou meio feliz aqui no canto, ou não, não? Tá, então é, mas ele gosta de Street Fighter, sim, então é legal. Essa aqui é a luta brasileira, a luta capoeira, não é? Não é capoeira? É a Laura, eu já conhecia. E aqui é esse, na verdade, essa parte da revestinha, acho que veio esquisitinho. Então a gente vai tirar o pôsterzinho aqui e vai arrumar. Tcharam! Agora a gente tem arrumado aqui o pôsterzinho com todos os filmes interessantes que vão lançar em 2016. Então também tem o Capitão América, o Guerra Civil, né, com o Iron Man, Angry Birds, X-Men Apocalipse, Alice Através do Espelho, As Tartarugas Ninja 2, Warcraft, As Caça Fantasmas, da hora, Star Trek, Esquadrão Suicida, que um monte de gente tá esperando, o X-Men, o filme do Gambit, o Doutor Estranho, Animais Fantásticos de Onde Habitam e o Star Wars Rogue One, tá aí, que você me entregava também. E o seu pôsterzinho, capa dupla pra você. Ricardo, o Pompi tá destruindo alguma coisa, ó. Deixa, depois a gente lê. E também tá falando um pouco aqui do jogo Street Fighter V, né, por isso que tem essa temática de combate nesse mês. Então a gente tem também aqui, ó, tá falando de camiseta exclusiva, né, ó, a gente vai ter uma camiseta exclusiva aqui do Link, lutando contra o Mario Bros, né, Smash Bros, né, o Fight Club, uma camiseta. Então, ó, primeiro, não precisa comprar na banca, você já vem aqui com um gibi do Deadpool, vai ser legal. Eu assisti o filme, eu gostei muito, mas nunca li nenhuma HQ dele, vai ser interessante pra ler, só li as do Batman. Temos uma pelúcia do Deadpool. Você tá procurando Francis? Olha aqui. É tradição já jogar, é tradição jogar em você. E o que mais gente tem aqui? Tem a faixa de lutador. Se você gosta de Street Fighter, é bom pra... Larga isso aí. É bom pra você, na hora que você for jogar, ó, uma faixa no estilo Hill ou Ken. Aí aqui, ó, vem uma sacola, muito legal pra você levar na academia, pra você levar no clube, ou pra você andar por aí. Tem um cheiro maravilhoso de borracha, de tecido, de impressão. Bem legalzinha também, ó, do Hill, Street Fighter 5, bem legal. Quer saber, o que é que põe pra você? Mas já é de vez. Vou deixar um pouquinho do Deadpool aqui. E por último... Ah, não, ainda antes do por último, vem um bottom. Olha só, aqui não tinha vindo no último kit, mas vem um bottom também do Deadpool. E vamos, finalmente, a camiseta, que a gente já viu a ilustração ali na revistinha do spoiler. E é uma camiseta bem bonita, ó, azul escura. Bem legal, com a estampa do Smash Bros, que é um jogo também, Fight Club, since 1999, é do Mario vs. Link. Então, agora é da gente vestir essa camiseta. E, chance, estou aqui combinandinho um azul escuro com um vermelho, porque não ia ficar completo se eu vestisse apenas a camiseta, tinha que vestir a faixa também. Eu não sei onde vocês vão usar essa faixa, mas talvez quando vocês estiverem jogando Street Fighter 5 nos seus computadores, nos seus consoles, talvez vocês se empolguem. Se vocês lutarem do Ryu, talvez do Ken, vocês talvez se empolguem em utilizar. Então, é isso, esse foi o Nerd ao Cubo, né, com o tema combate, camiseta, faixa, a mochilete, o bottom do Deadpool, o GB do Deadpool e a peluciezinha do Deadpool, que é bem bonitinha. Então, a gente fica por aqui. Se vocês querem mais informações sobre as assinaturas do Nerd ao Cubo, está aqui embaixo. E eu fico por aqui. Tchau, tchau. Eu acho que aquele vândalo derrubou o poste de comida e está agora pisoteando ele. Mais ou menos. Eu acho que eu estou parecendo o Rambo.